Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar O mente pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O mente pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim é o amor da sua vida Mente pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco E é desse jeito que eu te provoco Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco